Música Uma das grandes atrações do Congresso Internacional de Arquitetura e Designer, Hans Donner, está aqui com a gente para conversar um pouco sobre o lado humano da inovação. Você comentava, Hans Donner, uma história de uma flor, né? Quer dizer, as pessoas estão se acostumando com tecnologia e muitas vezes esquecem de olhar as coisas bonitas da vida. Como é que é essa história? Ela é muito focada na minha formação de designer. Porque quando eu estudei design em Viena, eu posso dizer que provavelmente o momento mais importante de todos os 5 anos de ensino maravilhoso foi logo no início quando um professor me alertou que eu nunca tinha prestado atenção de que maneira uma rosa tem beleza de arquitetura. Já que nós estamos falando de um evento de arquitetura, e de fato, nós todos não olhamos com profundidade para o que está ao nosso redor. E como nós achávamos que sabemos fazer o desenho, eu iniciei um desenho para um estudo de uma capa de Cavaleiro de Rosa dos Strauss, em Viena. E aí ele me pediu para descer, comprar numa loja de flores, uma rosa, colocar na minha frente e ficar horas só prestando atenção como é que é a beleza dessa rosa. Eu comecei a desenhar uma rosa. Falei, fácil, sei desenhar uma rosa. É tão simples. Desenhe uma rosa. Vai fazer a capa de disco. A maior lição que eu ganhei na minha vida foi o professor me dizer, compra uma rosa e olha para ela. E ninguém mais tem tempo para olhar para a rosa. Mas eu acho que isso se aplica muito até fora do design. As pessoas hoje vivem numa velocidade, numa agito, que as belezas, as belezas, eles passam despercebidas. E eu acredito que, até dentro do tema que eu toquei, família, o retorno, o ensinamento que os nossos brasileirinhos novos dão para nós, que já estamos cegos, para dimensões da vida. E eu acho que isso mais ou menos, por causa disso, a minha palestra ganha esse título, o lado humano da inovação. Você usou uma expressão que o brasileiro tem o coração aberto. De onde vem essa característica do povo brasileiro? É diferente trabalhar design para o resto do mundo e trabalhar o design para o brasileiro? E, sem dúvidas, se meu trabalho é do mesmo jeito que poderia ter feito em termos de televisão, em qualquer parte do mundo, eu tenho certeza que os olhos, os corações não teriam recebido com a mesma facilidade. Em volta de uma bola, que onde iniciou minha paixão para o Brasil, formando um coração e se chamando coração brasileiro? Eu acredito que o meu trabalho, do jeito como ele ajudou a fazer a TV Globos e destacar no mundo, feito com a minha equipe, só podia acontecer no Brasil. Porque o povo brasileiro é um povo que eu acredito que pode dar uma aula de alegria para o mundo. E se ele vem através do design, e se eu posso agregar beleza, suavidade e design dentro de um projeto maior que tem na minha vida de design, que é o design do tempo, eu acredito que o Brasil pode dar uma aula de emoção, de beleza, de design, de tecnologia. Em todos os jornais do Rio de Janeiro, coluna social, estava escrito, o jovem famoso, eu era totalmente desconhecido, jovem famoso designer, Hans Donner, chegou com a nova marca da Guia. Então, eu acredito que agora eu posso ter ganho uma oportunidade de retribuir, justamente como de toda maneira como eu ajudei a TV Globo a virar número um do mundo, pela embalagem, pelo encontro, pela tecnologia, pelas pessoas, fazer agora a mesma coisa na escala país. Nos 30 anos trabalhando junto, ficamos mais que mil noites sem ver a cama. Sabe por quê? Aquelas aberturas que eles vão entrar no ar, eles ficaram prontos na última hora. Nós trabalhamos mil noites sem dormir. Sexta, sábado, domingo, antes das estreias, a maioria das noites não dormimos um segundo. Isso é dedicação. Isto é paixão. Um componente importante, Hans, é a família. E você deixa isso bem claro durante toda a sua apresentação, citando a Valéria, citando os filhos sempre do lado. Eu queria perguntar para a Valéria, como é que é fazer parte disso e qual é o papel da família? Eu acho que primeiramente eu gostaria de relatar a minha admiração, porque para mim é um privilégio muito grande poder já estar 17 anos ao lado desse homem maravilhoso. Se vocês puderam assistir e acompanhar a palestra dele, é uma história magnífica. Então, para mim, eu acho que o sonho, que ele falou muito de sonho, eu acho que o sonho é que te move e sempre te move a algum lugar. Eu acho que o Hans é muito isso. O Hans vive intensamente a vida dele. E o que mais me admira é que ele poderia estar hoje curtindo a vida dele. Ele poderia estar esquiando, ele poderia estar curtindo a vida, curtindo o tempo, administrando o tempo de curtir a vida. Mas ele tem essa coisa dentro dele de querer fazer, de querer retribuir, principalmente aonde ele vive hoje. Aonde ele fez a história dele. A maneira dele poder retribuir de alguma maneira para o Brasil. De ser brasileiro muito mais do que muitos brasileiros que vivem aqui. O desafio mais difícil. Você comentou que o ordem e o progresso está voltado para baixo na bandeira do Brasil. É possível mudar a bandeira do nosso país? Não, mas não. Mas deixa não. É sempre valendo. Não, não, deixa isso para lá. Não, deixa com isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Fazer o novo visual do tempo para a humanidade é o máximo que um designer pode pensar, sonhar e concretizar. Fazer. Abrir os olhos. Já que falamos da flor. Nós falamos da flor. Ninguém olhou direito. Eu não tinha olhado para a rosa. Eu vou pedir o Brasil. Os brasileiros. Esse povo de coração aberto. Abre os olhos. Não abrem só o coração. Olhem do que jeito está. Aconteceu. Ninguém fez por mal. Mas do que jeito acabou nossa pátria como a única bandeira com a inscrição no mundo onde justamente a palavra ordem e progresso e progresso despenca. O progresso na nossa bandeira é no sentido cair. Progresso jamais poderia ser representado a partir de uma posição para baixo. Progresso é Santos Dumont. Santos Dumont, que é o orgulho do nosso país, que saiu do chão. E se ele fosse um homem sem sucesso, o progresso dele teria entrado no chão. E nós estamos com uma simbologia onde nessa bandeira que eu amo, a palavra ordem empurra o progresso para baixo. Se o Brasil acorda, se os brasileiros abrem os olhos, que eu olhei para a rosa e vão dizer É, verdade, a rosa é linda. A nossa bandeira com progresso para cima é espetacular. Então, não vai ser eu, vai ser a Valéria, vai ser a turma maravilhosa que me convidou para fazer a palestra aqui. Que eu não sei os nomes, que são tantos nomes, mas que organizaram o casa show onde vivi emoções maravilhosas e continuo recebendo retornos indescritivos. Só para te dizer, entrando aqui nesse estante, eu ganhei uma das coisas mais lindas que eu já ouvi falar. Um homem veio para me dizer, olha, eu vi o seu design do tempo. O Inácio. O Inácio. Poeta. Um poeta. Engenheiro, arquiteto. Mas é o seguinte. Ele me comparou com uma coisa que eu sempre senti, mas nunca tinha coragem de dizer. Ele me comparou com o Rembrandt. Porque o quadro do Rembrandt, qualquer um deles, é o homem que mais soube iluminar. Eu olho seu rosto agora, eu vejo a luz chegando de lá e a metade do rosto está na luz. Como o nosso mundo é metade iluminado pelo sol e metade escuro. Mas tem uma passagem, e que esse é o mestre Rembrandt, o maior, provavelmente, pintor que já viveu. E que ele me comparou com o Rembrandt. E viu a paralela com o meu design do tempo, com a iluminação do mundo, que é metade claro, metade escuro. Mas que tem uma passagem. É o Rembrandt. Só que estava assim na minha cabeça, mas eu tinha que ouvir isso de uma pessoa de fora. Isso aconteceu agora, aqui. Quer dizer, as associações que estão vindo, que as pessoas estão aprendendo a olhar para a flor, para a rosa, está maravilhoso. Então, esse é o meu momento. Eu estou vendo que eu lutei 25 anos. Uma ideia que nasceu dentro de mim, não me pergunta por quê. Que se tornou missão. Mas que, nitidamente, a cada palestra, a cada lugar que eu vou, está se juntando com reações incríveis. E levou o homem à limitação da vida. Inventando relógios com ponteiros que pulam, que é igual sapos. E tudo está acontecendo agora. E tudo isso, junto com a Valéria, com dois brasileirinhos maravilhosos, João e José, que estão me dando as respostas. Que são capazes de me acordar às cinco e meia da manhã, para comparar o meu design do tempo com o relógio da Valéria e dizer, o teu desliza igual uma cobra e da mamãe está pulando igual um sapo. Então, olha para onde isso vai. Que homem aqui dentro já pensou sobre o tempo ser chamado de pular que nem sapo? Quem quer engolir sapos a cada segundo? E nós engolimos sapos? Todos nós. Todos nós temos que aceitar coisas que, na realidade, não gostaríamos. Mas temos que fazer. Mas por que justamente na hora que você olha seu tempo, que é a sua vida, engole sapos? Por que você não olha para uma coisa que te dá sintonia? Que te dá prazer? Que te coloca no lado luz? No lado beleza? Aí sim, a frase do Dostoyevsky. Que só beleza salvará o mundo. Que se juntou ela com Borges, o escritor argentino, dizendo que nós estamos feitos de tempo? Nós somos feitos de tempo. Quanto tempo nós estamos aqui? Quanto tempo você tem para chegar em casa? Para beijar sua mulher, sua namorada, seja o que for. É tudo tempo. Então, eu ganhei a missão de trazer beleza para o tempo. Eu desenhei o tempo que provavelmente nunca alguém, até hoje, desenhou o tempo. Que é tão simples quanto pegar a bandeira do Brasil e subir o progresso. Só olhar o que Deus fez. Deus fez o Rembrandt se inspirar e fazer a luz perfeita.